O artilheiro do jogo, o Pita, já faz o toque ali por dentro e tome contra-ataque. Olha o chute de fora pro gol! GOLAÇOOOOO! GOOOOOOOL! GOLAÇOOOOO! Óscar Ruiz na gaveta! Na gaveta o chute do meio da rua! Recebeu no contra-ataque a defesa do São Paulo voltando! Arriscou o Unifeca em outro chute venenoso, cheio de efeito! No ângulo esquerdo de Jandregui, inapelável pro goleiro do São Paulo! Abre vantagem o Juventude na Copa do Brasil! Um golaço! Um golaço! Bate asas Corujinha! Essa aí teve que bater asa! Que golaço! Que golaço de Óscar Ruiz! É o segundo no Juventude! Óscar Ruiz! Óscar Ruiz! Óscar Ruiz! Camisa número 11! Pra fazer a torcida jaconeira muito mais feliz e no bem Caxias! É, Jandrei! Receba! Esse aí! Receba mesmo! E aceita! Aquilo aí menos que foi! Um golaço! Dois pro Juventude! Zero pro time do São Paulo! Ó Aline! Noi!